Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catalina. E hoje o nosso tema é Colômbia e as lutas populares. E isso porque nesse pequeno país, que não é tão pequeno assim, né? Colômbia, 48 milhões de habitantes. Aconteceram aí nos últimos dias dois grandes paros cívicos, como eles dizem lá na Colômbia, que é o que? É toda a população de um lugar, de uma cidade, de um estado mobilizada em luta. Aconteceu na região de Chocó e também em Buenaventura. E além disso, uma grande greve nacional dos professores. E nós então vamos falar dessas movimentações dos trabalhadores e também da realidade colombiana. Isso com a presença do professor Waldir Rampinelli, que é daqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos. E com Natália Pérez, que é colombiana, cientista política e está atuando aqui na universidade, fazendo seu doutorado no curso interdisciplinar ali do CFH. Então vamos começar aí com o professor Waldir Rampinelli, que vai nos dar um panorama do que é esse país Colômbia. A oligarquia colombiana, como toda a oligarquia latino-americana, é predadora e, desde o século 19, vem explorando o seu povo de maneira muito violenta. Quando o Estado Nacional se forma em toda a América Latina, em meados do século 19, há exemplo do capitalismo internacional europeu, que determina que esse Estado se organiza, a oligarquia vai apresentar um projeto de dominação em todo o continente. E é uma dominação política, econômica, social, cultural e diplomática. E ela vai expropriar os camponeses, que é a classe que mais existe, como também os operários e a pequena burguesia. E essa oligarquia é terrível. Na Colômbia, ela vai se dedicar principalmente ao plantio de banana, de café, de cacau. E vai criar, inclusive, grupos armados, que são os paramilitares, para poder expropriar as terras dos camponeses. Lembro que o primeiro grupo paramilitar da Colômbia já aparece em 1936. E essa oligarquia tem o apoio integral dos Estados Unidos, tem o apoio integral da Igreja Católica, e, com esse, tem o apoio integral do governo, com o seu aparato militar. E, a partir disso, então, ela vai enfrentar os camponeses e vai expropriar as terras dos camponeses. Quero lembrar que Gabriel Garcia Marques, em 100 anos de solidão, fala da famosa greve de Aracataca, de 1928, quando os colhedores de banana se levantaram em greve e exigiam um salário melhor. O que disseram os Estados Unidos para o governo da Colômbia? Resolvam a greve ou nós invadiremos a Colômbia e resolveremos a greve. Por quê? Porque esta greve prejudicava uma multinacional estadunidense, a United Fruit Company, que fez o governo da Colômbia, então, fuzilou os trabalhadores. Tanto é que Gabriel Garcia Marques fala que trens carregados de cadáveres saíram de Aracataca para jogar os corpos no mar. Assim se comporta, então, a oligarquia colombiana. Tão perversa quanto as outras, se bem que Hernando Calvo Ospina, no livro O Terrorismo de Estado na Colômbia, diz que esta oligarquia é a mais perversa da América Latina. Tanto é que contra ela, nos anos 60, vão aparecer grupos guerrilheiros, que não encontram outro caminho de enfrentar essa dominação da classe dominante a não ser pelas armas. Pois bem, esta oligarquia continua intacta na Colômbia. Claro que ela se modernizou em muitos aspectos, se industrializou, mas ela é de uma voracidade muito grande. E contra essa voracidade, nada melhor do que as greves. É, então, como falávamos antes, esses três grandes movimentos que aconteceram agora nos últimos dias, nas semanas, a greve de Chocó, acho que foram 18 dias, Buenaventura, 20, e os professores, 30 e poucos dias. Natália, por que esses movimentos aparecendo agora e com toda essa força? Seria já por conta, justamente, de que o acordo de paz está em andamento e a guerrilha estaria já fora do imaginário da população? Bom, acho que tem, pelo menos, duas coisas importantes. Os movimentos, eles sempre estiveram aí. Só que, particularmente, nos anos desse novo século, foram reprimidos pelo governo de Uribe. teve, digamos, uma diminuição da participação popular nas lutas. E agora, a partir do processo de paz, tem um resurgimento desses movimentos, porque estamos diante da evidência que, efetivamente, o grande problema nacional da Colômbia não era as Farc. Os problemas da Colômbia são problemas da ordem estrutural e tem a ver, precisamente, com ausências do governo nas áreas de saúde, educação, enfim. Então, nessa conjuntura que serão essas mobilizações, digamos, da população mais pobre, que no caso de Chucô e Buenaventura, e dos professores que, comparativamente aos outros funcionários públicos, são os que menos estão devengando. Então, a gente poderia dizer que sim, o processo de paz traz à tona uma, digamos, uma nova ordem de problemas a tratar, especificamente porque sobre a educação sempre recai um, digamos, um âmbito de realização nacional, vamos falar assim. Então, no momento que a educação consegue preparar a população para ser no horizonte da paz, é que isso adquire uma importância hoje. E qual seria a importância dessa greve dos professores, né? Tu falavas que talvez tenha sido o movimento mais forte nos últimos tempos, mobilizou aí milhares de pessoas. Sim. Na Colômbia tem, nesse momento, 400 mil maestros, dos quais 320 mil estão sindicalizados. e, como eu falei, os movimentos tinham sido bastante reprimidos nos últimos anos, e essa última mobilização, que foi de cinco semanas, uma das mais longas que já teve, pelo menos nesse século, vem a trazer também um fortalecimento do movimento de maestros. Em parte porque ultrapassa a questão da reivindicação salarial. Eles estão colocando em pauta, precisamente, que o processo de paz não pode se sustentar sem uma participação forte da educação. E como é que fica, Rapinelli, nesse processo aí, como é que vocês têm acompanhado, justamente, as ações dessa oligarquia, né? Que a gente tem visto que sempre foi muito violenta e, de certa maneira, conseguiu trabalhar com esses conflitos de uma maneira, tentando dar algumas respostas, ficaram no campo das promessas, mas não foi no campo da violência. Eu vejo que essa é uma preocupação de todos os grupos guerrilheiros que assinam qualquer acordo de paz na América Latina. Quero lembrar que o primeiro grupo que assinou um acordo de paz foi o indígena Enriquilho, na República Dominicana. E o que aconteceu? Foram todos liquidados pelos espanhóis. E os outros exemplos que nós temos na América Latina, inclusive da Colômbia, do M19, é que é muito complicado assinar um acordo de paz e entregar as armas. Tanto é verdade que o Exército Zapatista de Libertação Nacional promove a paz, se reúne para a paz, mas não entrega as armas. Porque é a barganha que você tem para poder enfrentar os seus inimigos. Vejo com muita preocupação a entrega das armas da guerrilha das FARC na Colômbia hoje. Por quê? Porque a classe dominante oligárquica continua. Penso que Álvaro Uribe representa muito bem essa classe, através dos grupos paramilitares, que são muitos na Colômbia, que estão organizados em todo o país. E esses grupos poderão agora querer acertar contas com a guerrilha, que está desarmada. Porque com a guerrilha armada, eles sabiam que a luta era dura. Mas com os desarmados tudo fica mais fácil. Por isso, para mim, uma preocupação muito grande. Eu penso que as FARC jamais deveriam assinar um acordo entregando as armas. Assinaram um acordo sim, mas ter a possibilidade de voltar à luta armada caso eles comecem a ser dizimados. E, a meu juízo, isso pode ocorrer. A história ensina isso. Na própria Colômbia, isso já aconteceu, né? De um período em que houve um acordo, colocaram as armas e foram trucidados, não? Foi na década de 80, a propósito de umas negociações de paz que houve, se conformou a União Patriótica, que foi um partido político conformado principalmente por membros das FARC e veio esse extermínio desse grupo conformado, inclusive com o assassinato de dois candidatos presidenciais da União Patriótica. Então, é um risco que se corre ao deixar as armas, mas também uma aposta significativa, na medida que esse processo de paz, comparativamente aos outros, digamos, teve uns ganhos que a gente não tinha conseguido anteriormente, né? Então, a gente já segue falando sobre esse tema, voltamos daqui a pouquinho. Segura aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E hoje falando sobre o nosso país, irmão, Colômbia. E estávamos aqui comentando sobre esse processo das greves, dos movimentos que aconteceram agora nos últimos dias na Colômbia, e a Natália trabalhou com a ideia de que justamente a Colômbia, ao longo desses anos todos, nesse processo de fazer a luta contra os grupos guerrilheiros, abandonou completamente a população no que diz respeito às questões estruturais. A ponto, por exemplo, de Chocó, que foi uma região da Colômbia que fez uma greve grande de 18 dias, um paro cívico, né? Que depois a Natália pode explicar melhor. Entre as reivindicações estava a criação de hospitais, ou seja, atendimento médico, educação, coisas básicas, né? Como é que é essa situação na Colômbia? Então, o Chocó, na verdade, é um departamento, o que vem a ser um estado aqui no Brasil, que é, historicamente, o estado que mais abandono tem sofrido por parte do governo. E, digamos, não é um acaso que isso seja assim, porque o Chocó concentra a maioria da população negra da Colômbia. Então, a coisa também passa por um racismo estrutural. E no caso de Buenaventura, que faz parte do departamento de Valle del Cauca, é porque tem o porto mais importante da Colômbia. Então, é uma região de muita riqueza que, porém, tem uma população muito pobre. E isso tem a ver com esses problemas estruturais no sentido dessa herança colonial, que faz com que tenha muito trabalho nessa zona, mas esse trabalho seja distribuído, digamos, entre os brancos, entre certos tipos de população, e os trabalhos menores, então, não sejam deixados para a população local. Trabalhos menores com salários baixos, o que faz com que também se dê um incremento do trabalho informal. E, sem esquecer também, que por esse porto de Buenaventura, tem também, historicamente, um movimento muito forte do narcotráfico. Então, se juntam muitas questões que viram reivindicações populares. A questão, por exemplo, do saneamento básico, tanto em Buenaventura como em Chocó, é uma das piores. Não tem, por exemplo, a cidade de Buenaventura não tem um hospital de primeiro nível. E são 400 mil pessoas. Exatamente. Então, as pessoas têm, para procurar um atendimento de qualidade, tem que se trasladar até Cali, que é a capital do Valle, e ali tem que lidar com todas as questões associadas a um traslado em condições negativas de saúde. Tem problemas de segurança pela atuação dos diversos grupos armados de narcotraficantes, paramilitares, alguns focos guerrilheiros que ainda persistem lá. Então, é um reflexo de como, em todos esses anos, o Estado tem abandonado essa zona. Sendo que é uma zona que gera uma boa porcentagem da riqueza do país. É interessante notar que em Buenaventura, uma das reivindicações é a água. Quer dizer, que é uma coisa absurda pensar que um lugar, uma cidade de 400 mil pessoas, as pessoas não têm água tratada nas suas torneiras. Exatamente. Até faz muito pouco tempo, a água era um serviço que as pessoas podiam ter acesso de forma intermitente. Vamos dizer assim, das duas da tarde às oito da noite, as pessoas tinham água a cada dois dias. mas agora está sendo comprovado que isso está piorando. Então, é uma coisa básica e que deram outras problemáticas, por exemplo, enfermidades, enfim. Então, é incrível assim que, sendo uma zona que gera tanta riqueza, não tenha esse tipo de questões básicas para a população. E com relação a essa questão das pessoas que são as lideranças desses movimentos, como eu falei aqui no início, isso não é uma greve de uma categoria só, é uma greve de uma cidade inteira. Como é que isso aparece na Colômbia e como é que fica a situação dessas lideranças, sendo que na Colômbia a gente sabe que há um índice muito alto de assassinato de lideranças sindicais e populares? Isso está acontecendo ainda, depois de ter firmado o acordo, acho que até o dia de hoje, pelo menos uns 40 lideranças têm sido assassinados. E isso fala muito mal do processo em termos da capacidade do Estado de prover segurança e condições para a efetivação do que se acordou. Então, é daí que a população fique inquieta e vá na rua a procurar respostas. Então, não são só esses paros cívicos que se apresentam em cidades como Buenaventura, mas, por exemplo, toda a convocatória que faz um movimento de professores a nível nacional, tentando colocar na pauta essas questões. Então, vamos construir a paz, mas que tipo de paz vamos construir? Como vamos construir? Como vamos integrar a população que historicamente tem sido marginada esses processos? Na Colômbia é quase mais fácil organizar um grupo guerrilheiro do que um sindicato. Porque quando você organiza um sindicato e faz uma passeata, o que acontece? Na semana seguinte os líderes aparecem assassinados. Tanto é que, dizia o Hernando Calvo Espina, uma brincadeira um pouco pesada, as pessoas se encontravam um dia depois da passeata e um perguntava para o outro, você amanheceu vivo? Porque é quase normal que os líderes sejam assassinados. Diferentemente da guerrilha que enfrenta os paramilitares, enfrenta o exército, enfrenta o governo e está organizada. Tanto é que as guerrilhas quem criam são as oligarquias colombianas. Marulanda e todos eles não tiveram outro caminho a não ser pegar em armas e ir para a montanha para defender os mínimos dos direitos que eles exigiam e as terras. Portanto, na Colômbia, organizar um sindicato, fazer a luta política é muito difícil. Além do mais, as consequências da guerrilha são os desplaçados, aqueles que tiveram que sair das suas regiões e ir para outras, e muitas vezes para as cidades. Quando não, os mortos que ficaram. Então, é um acordo de paz em que há muita coisa passada que precisa ser posta na mesa também. Não se pode esquecer o passado e, tampouco, a memória. Eu penso que é um acordo que precisa ser muito bem analisado, tanto pela guerrilha como pelos movimentos sociais. E depois, no próximo bloco, a gente pode até aprofundar um pouco essa questão do acordo de paz, porque também esse acordo chega no momento em que a própria Colômbia, o país inteiro, se movimentou por essa paz também. Houve um processo que andou durante muitos anos de que justamente as pessoas não bastam. embora muitas dessas pessoas entendam que a guerrilha teve o seu papel na luta contra essa oligarquia, mas que agora talvez seja o momento de um novo tempo, esse novo tempo em que a própria Colômbia possa encontrar os seus caminhos sem a presença, inclusive, ostensiva dos Estados Unidos, que está lá dentro da Colômbia desde sempre, com bases militares, o maior número de bases e tal. Então, acho que vamos falar um pouco sobre isso também no próximo bloco. A gente dá uma paradinha e já volto. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, que é uma produção aqui do Instituto de Estudos Latinoamericanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E falando hoje sobre a Colômbia. Lembrava o Michael aqui, nosso colega do Instituto, que a mídia brasileira tem falado muito da Venezuela, mostrando que a Venezuela é um país que está em evolução, caos, movimentações populares contra o presidente Maduro e a favor também, mas a mídia brasileira particularmente mostra as mobilizações contra, a favor não mostra. E a Colômbia, que passou aí nos últimos 30 dias com muitas mobilizações de trabalhadores, mobilizações incríveis na cidade de Buenaventura inteira, alçada em rebelião. E o que é mais interessante ainda, tanto o Chocó quanto o Buenaventura, quanto os professores, nós vamos falar agora sobre os professores, conquistaram coisas importantes. Então, assim, são população em luta, alçada em rebelião, grande número de pessoas na rua e vitórias. Então, isso não é falado. Quer dizer, quem ouviu falar dessas mobilizações na Colômbia? Quem viu na televisão? Quem leu no jornal? Então, é legal a gente pensar isso, principalmente esse aspecto positivo dessa postura de luta e também de algumas vitórias. Os Estados Unidos têm dois países na região que são, sob o ponto de vista geopolítico, muito importantes. México e Colômbia. Além do mais, teria o Peru e o Chile. E agora o Brasil. Mas, historicamente, México e Colômbia são fundamentais. Por quê? México porque se abre sobre a América Latina e, a partir daí, a porta de entrada para a região. E a Colômbia porque ela se abre sobre a Amazônia brasileira. Isso é fundamental. E nós temos aí uma biodiversidade muito importante. Tanto é que as bases militares criadas na Colômbia, ditas para combater o narcotráfico, na realidade, estavam voltadas contra a guerrilha e também voltadas para a ocupação da Amazônia. que, na história dos Estados Unidos, isso vem desde o século 19. Quero lembrar que o historiador Muniz Bandeira já falava sobre a exportação que os Estados Unidos queriam fazer de negros para a Amazônia. Isso em 1850. como uma maneira de ocupar aquela região. Porque havia matérias-primas fundamentais, como, por exemplo, a borracha. É bom lembrar que, 50 anos depois, lá é criada uma cidade, Fordlândia, exatamente para produzir borracha para os Estados Unidos. Para o Henry Ford, né? Exato. Então, esses dois países são fundamentais. Agora, é bom lembrar também que os professores, como categoria, estão desempenhando um papel importante também nesses dois países. Eu diria no México e na Colômbia. Claro que são sindicatos muito bem organizados. Uma parte deles, principalmente no México, é cooptada pelo governo. Mas existem sindicatos independentes que fazem uma verdadeira luta. E eu queria citar, por exemplo, não só os sindicatos da Colômbia, mas os sindicatos dos professores de Oaxaca, no sul do México. Que muitos puseram o pescoço e perderam a vida contra a privatização da educação, a favor de uma educação a partir das raízes indígenas, e enfrentando as políticas do governo que querem fazer da educação uma mercadoria. Quando, na realidade, tem que ser um direito de toda a população. E o que ocorre agora na Colômbia também tem muita relação com isso, imagina. Com certeza. Uma das pautas da mobilização tem precisamente a ver um pouco com a superação, ou pelo menos com um melhor manejo das questões da política educativa, no sentido que elas estão permeadas pela lógica neoliberal da educação. Então, a gente pede para o magistério, para os professores se concentrar na cobertura, mas abandonar a qualidade, por exemplo. E, por isso, uma das reivindicações desse movimento que teve agora na Colômbia foi a petição da jornada única para as escolas. porque nessa lógica, digamos assim, mercantil de formar por formar, para ter um número de pessoas que passaram pelo sistema, mas com uma educação de baixa qualidade, digamos que o sistema sofre uma série de consequências. Sofre o sistema propriamente porque não tem uma infraestrutura adequada para atender tanta população. são os próprios professores que são demandados a trabalhar muito mais. E, digamos, a própria prática docente que se perde em burocracias. Então, um dos ganhos, por exemplo, que teve agora nesse acordo que conseguiram assinar com o governo é que eles vão considerar a implementação da jornada única, a partir, pelo menos, do ano 2020. E, paralelamente, vão começar a repensar conjuntamente com o Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, Ministério da Cultura e outros ministérios, e, digamos, a reacumulação do sistema geral de participação, que é um sistema que se criou a partir de 2001 para distribuir a porcentagem de dinheiro para a saúde, educação, cultura e demais. No momento atual, 2% do PIB está sendo remanejado para a educação, e os professores estavam exigindo 7,5% do PIB. Então, assim, eu acho que a importância que tem esse movimento agora, essas manifestações, está fundamentada também nisso, que não se está pensando somente na questão salarial, mas, digamos assim, uma política educativa contextualizada e que seja funcional a esse propósito nacional da paz. Esse ataque à educação, à cultura, à instrução na América Latina é algo que vem de Washington. Quero lembrar que, em 1992, um editorial do New York Times, quando o México se preparava para entrar no Tratado de Livro e Comércio, dizia ao jornal dos Estados Unidos, esqueçam o passado de vocês. O que é esquecer o passado? É esquecer as nossas lutas, as nossas reivindicações, a nossa memória. Por que eles querem que a gente esqueça o passado? Porque as nossas relações com os Estados Unidos, no passado e no presente, sempre foram de luta, de conflito, de exploração. Então eles querem fazer tábula rasa disso. E nada melhor do que você, como você falava, pegar um ensino que neoliberalize tudo, tipo a eficiência que vale, a competitividade que vale, a participação que vale, e não um ensino a partir das próprias raízes históricas. Então, nesse aspecto, os Estados Unidos olham para a América Latina como alguém que precisa mudar o seu ensino e a sua educação. Inclusive, o Banco Mundial, a partir de 1980, passou a cuidar de educação e não mais de dinheiro. Por que o Banco Mundial cuida de educação? Porque sabe que é importante para ganhar dinheiro mudar a cabeça das pessoas. Você mudando a cabeça das pessoas, você muda a mão que pega o dinheiro no bolso. Por isso, um banco que passa a cuidar de educação, aonde o critério é dado não mais por pensadores, mas por economistas. Com certeza. E, Natália, qual é o reflexo no imaginário da população, dos lutadores, essas que são vitórias, ainda que a gente saiba que os acordos ficam muito também no plano das promessas, mas são vitórias importantes das lutas populares. Como é que isso repercute na vida cotidiana da coluna? Bom, é um pouco complexo porque ainda tem um fantasma as Farc, vamos dizer assim. E, embora muitas pessoas, pelo menos nessas últimas manifestações, tenham aderido ao movimento, ainda se tem muito essa sensação de que as coisas lá nunca vão funcionar, de que, sabe, uma expectativa de um Estado que supra as necessidades, mas com pouco comprometimento na luta propriamente dita. E isso é uma coisa muito particular da Colômbia. Mas, embora disso, eu acho que, especificamente, o Grêmio e os professores saem fortalecidos dessa última paralisação. Foram cinco semanas que eles resistiram, conseguiram acordos importantes, digamos, na perspectiva das melhoras substantivas da política educativa, que apontam, sobretudo, para o que o professor Rampinelli estava falando agora, ou seja, tirar um pouco a questão da educação como um negócio, né? E, por exemplo, refletir um pouco mais e coletivamente também qual o papel das provas, como as provas a ver, como as provas PISA, que são aplicadas sem distinção em todos os países, mas que perdem de vista, precisamente, esses processos internos e próprios de cada país. Mas, assim, eu penso que está se dando um ressurgimento, pelo menos a preocupação com os temas nacionais, e que tem um fio condutor, que é o processo de paz. As pessoas querem a paz, as pessoas saíram nas ruas, o ano passado reivindicar a paz, só que a gente está num momento de se perguntar como que essa paz vai ser efetivada, como que a gente vai construir essa paz, diante desses desafios que ainda persistem, dessas deudas históricas que o Estado tem com a população, e também, por exemplo, da ingerência dos Estados Unidos na política nacional. E lembrando também que temos lá na Colômbia a figura do Uribe, que é um senador da República, que tem atuado, como sempre, de maneira muito violenta, contra a paz, inclusive, foi quem levou ao plebiscito, que levou ao não. Então, é uma figura nefasta, não só para a Colômbia, mas para toda a América Latina. Mas a gente fala sobre isso um pouco mais no último bloco. Já voltamos. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico. Isso, como sempre acontece no último bloco, uma dica de leitura. Uma dica que a gente até já deu, mas a gente dá de novo porque é um livro importante. A gente está falando aqui sobre a Colômbia, e esse livro foi produzido por dois alunos aqui do curso de Jornalismo da UFSS, que viajaram à Colômbia, conversaram com as pessoas, viram com seus próprios olhos a realidade, que é o Matheus Lobo Pismel e o Rodrigo Simões Chagas. E desse trabalho, que foi o trabalho final de curso deles, inclusive, rendeu esse livro, Colômbia, Movimentos pela Paz. Então, é uma dica boa. Você pode encontrar em qualquer livraria, aqui na UFSS e mesmo aqui no IELA. Então, para conhecer, né? Nós precisamos conhecer os países que vivem aqui no nosso entorno, nossos países irmãos. E estamos, então, falando sobre a Colômbia e sobre esses movimentos fortes que aconteceram lá. E um dos elementos importantes da gente pensar, né, Natália, tu colocavas agora, é que foram dois paros cívicos e uma greve de categoria. E o quanto que essa greve de categoria mobilizou mesmo o país e teve ganhos importantes. Então, é legal também isso, né, da gente perceber que mesmo que Chocó e Buenaventura tenham tido vitórias, ainda assim, são movimentos que se desfazem logo depois, né? Então, assim, quais são as perspectivas para essa nova Colômbia e nesse caminho pela paz? Com o que tu apontarias? Eu acho que tem desafios em vários âmbitos, assim, inclusive a gente estava comentando aqui a presença tão nociva de personagens como o Álvaro Uribe, que ainda tem, digamos, a capacidade de convocatória muito forte na Colômbia, na frente de uma série de movimentos que estão começando a ressurgir, inclusive o movimento pela paz, que foi forte, mas assim, nenhuma paz pode se construir acima da desigualdade. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a Colômbia tem pela frente. tem que começar a resolver essas questões, por exemplo, da educação, de cobertura dos serviços básicos, de que verdadeiramente as pessoas tenham suas necessidades básicas satisfeitas. Do contrário, eu acho que vai ser uma paz que vai demorar a se consolidar, porque está se construindo, digamos, sobre essas dívidas históricas, e também deixando de fora populações que, historicamente, também têm sido marginalizadas, os negros, os indígenas, os camponeses. Então, o grande desafio agora é ter um poder suficiente de convocatória acima dessas questões da paz que ultrapassem a questão, digamos, das Farc como um grande problema nacional, que não é. porque, por exemplo, o papo do senador Uribe é que a Colômbia está se consolidando como uma nação castrochavista e que o governo de Juan Manuel Santos está dando tudo para as Farc, mas, na verdade, tudo está nas mesmas mãos de sempre, né? Nas mãos da oligarquia, dos grandes empresários, enfim. Então, o que está mudando é que a gente está num novo cenário em que não tem confronto armado, mas as problemáticas continuam a ser as mesmas. Então, eu acho que por aí é que a gente tem que pensar um pouco o horizonte na Colômbia. Por outro lado, as grandes mudanças de um país nunca se dão no parlamento. Por isso, na Colômbia, tivemos sempre o Partido Liberal e o Partido Conservador que foram famosos durante o século 19 e o século 20. Inclusive, o Gabriel Garcia Marques dizia o seguinte, qual é a diferença entre o Partido Liberal e o Conservador? E ele dizia, olha, os liberais iam à missa das 5 para que não fossem vistos e os conservadores iam à missa das 8 para que as pessoas acreditassem neles. Portanto, são todos a harina do mesmo costado, farinha do mesmo saco. Então, as grandes mudanças de um país não se dão no parlamento, se dão através da movimentação. As Farc podem até criar um partido político, mas se forem para o parlamento e acreditarem que dentro do parlamento vão fazer as mudanças do país, serão tragadas pelo parlamento. As mudanças têm que se dar através dos movimentos sociais, da organização, da rua, enfim, de tudo isso. Então, eu penso que aqui precisa ter muito cuidado, porque quando um grupo guerrilheiro abandona as armas, já é um perigo. E quando vai para o parlamento e acha que no parlamento vai fazer as grandes mudanças do país, ou passa para o lado da direita ou será eliminado no parlamento. Por isso, o exemplo da Colômbia é um exemplo que precisa ser bem acompanhado e bem seguido nesse aspecto. Inclusive porque você tinha mencionado também a experiência do M19, né? Então, teve uma parte desse grupo que conseguiu entrar no parlamento depois da Constituinte de 1991, com alguns ganhos, a gente também não pode negar. E, digamos que a última grande experiência de desmovilizar os M19 que conseguiram participar em política foi na prefeitura de Bogotá do Gustavo Petro. Só que, bom, aí teve sempre os boicotes da direita e tudo mais impedindo a participação política efetiva dessas pessoas. Tipo, fica mais comum no âmbito da figuração do que na participação propriamente dita. É, e aqui se falou várias vezes em Álvaro Uribe. Infelizmente, o Álvaro Uribe tem uma liderança bastante grande hoje na Colômbia. Eu não sei quantificar, mas eu diria que talvez 40% da população votaria nele se ele fosse candidato a presidente. Ele ganharia, sem dúvida. Eu não ouviu que ele votaria a ser presidente. E qual é a mensagem que o Álvaro Uribe passa para a população hoje? É que os crimes que as Farc cometeram não podem passar impunes. Então, como é que nós vamos perdoar esses crimes? Crimes, entre aspas, né? Que é a organização, a defesa, a luta pela terra, a luta pelos direitos, né? Então, e ele consegue passar isso para a população. Eu, quando estive na Colômbia, senti muito isso. Tipo, sim, mas vamos fazer o acordo de paz e vai ficar por isso mesmo. Então, nesse aspecto, o Álvaro Uribe faz um contraponto muito grande aos acordos de paz. E, Natália, esse discurso do Uribe que fala que a Colômbia está virando uma nação castro-chavista, né? Quer dizer, é uma coisa até meio boba porque um país militarizado, da maneira, não só militarizado pela própria polícia, os militares colombianos, como pelos Estados Unidos, os marinos estão lá, né? Então, quer dizer, isso é uma tolice tão grande, né? Mas eu queria que tu me colocasse para nós fechar o nosso bloco, é isso, quer dizer, essa proposta generosa do socialismo que vem sendo trabalhada durante tanto tempo pelas próprias Farc, né? Ela tem espaço hoje nessa Colômbia ou vai ser necessário ainda um longo tempo de reorganização das forças para que esse discurso volte com força? Eu acho que tem um longo caminho porque, assim, pensando no que você estava falando da Venezuela, na Colômbia, a mídia também replica o tempo todo as questões negativas da Venezuela, por exemplo, que é um discurso que o Uribe sabe manejar muito bem, por isso ele fala que a gente está virando uma nação castrochavista, porque nada funciona melhor do que o medo. Claro. Do que o medo de a gente, sei lá, no imaginário estar que na Venezuela a gente tem que fazer fila para tudo, esse tipo de coisas, então ele pega esse discurso, espalha e a partir do medo, e ele está, digamos, bem fortalecido através da mídia, ele consegue, digamos, vender o discurso socialista como uma coisa que seria muito ruim para a Colômbia. Então, eu acho que é um longo caminho por causa disso, porque, de qualquer maneira, a direita tem muito poder na Colômbia, por isso eu falo que num cenário onde ele fosse candidato de novo, eu não duvido que ele ganharia de novo, porque ele tem o apoio da bancada religiosa, da empresa, digamos, de todos esses aparatos que a gente sabe que são os que convergem no momento de uma decisão política em democracia, que é através da participação cidadã. E depois também se comenta, pelo menos, escutei isso em Antioquia, terra do Uribe, de que ele tem grupos paramilitares. O que são grupos paramilitares? São milícias armadas. E se falava lá, inclusive, em 300 homens à disposição dele em Antioquia. Quer dizer, não dá para se falar em qualquer avanço enquanto essas pessoas também não são desmobilizadas. Que já teve um processo de desmobilização, mas que foi uma coisa meio falsa, né, no primeiro governo dele. Depois veio se comprovar, assim, que tinha sido pego pessoas para fingir que eles faziam parte desses grupos, enfim. Então a gente sabe que não está lidando com um personagem qualquer, né. É uma pessoa que... Além de ser um líder do narcotráfico, né, inclusive com documentação na CIA, no FBI e tudo. Comprovada da relação que ele tinha com o Paulo Escobar. Paulo Escobar. Então é um personagem sinistro, na verdade. E é interessante ele falar isso, né, das filas na Venezuela, que são as filas que fazem para comprar comida, e não se referia às filas de desplaçados, né, da Colômbia, que dariam a volta à Colômbia quantas vezes, né. Pois é, e a gente quando tem que marcar uma consulta médica lá, tem que fazer fila, porque ele foi proponente da lei que modificou o sistema geral de saúde. Então é assim, né, sempre se fala dos outros, mas com dificuldades e sem as problemáticas. Cínicos lá e cínicos aqui. E um grande desafio para a população, né, como sempre, é de buscar essa outra informação. E a gente sabe como é difícil isso na Colômbia, né, com pessoas que estão desalojadas, vivendo em lugares diferentes de onde viveram, né. Tudo que a gente pode desejar é muita força ao povo colombiano. Agradecer aí Natália e Waldir por esse programa. Muita força aos companheiros da Colômbia, muito boa luta e vamos em frente que a pátria grande um dia vai chegar. Então até mais, a gente volta. Tchau. Música 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 Música